Vai a seguir, é pelo título feminino do SmackDown Women's Championship! Clint quis dar a mão. Galera, não confia. Clint já ia para o finalizador. Responde, vem trazendo para o KOD! O que é isso? As duas deixando tudo dentro do ringue. Agora pega o íntimo desarmor, mas a resposta de Ben Cabellar! O poder da ex-campeão vai para o seu finalizador, o KOD! Mas o que é isso? Aparece Sasha Banks! A chefona está de volta! Bianca Belair estava tão próxima de reconquistar o título do SmackDown! Desclassificação e Becky Lynch segue campeã! Sasha Banks acabou com a Bianca Belair! E agora Sasha Banks parte para cima de Becky Lynch! Obviamente não é só Bianca e Sasha White! A chefona acabando com todas! Oitivo SmackDown! Bianca Belair! Diante de Sasha Banks! Oitivo SmackDown! Bianca Belair! Bianca Belair! Foi um vídeo mais pra界ir! É verdadeira!